Vejam os melhores memes da vitória do Santos em cima do Palmeiras por 1 a 0 no primeiro jogo da final do Paulistão 2024. Pou da cabeça, um canal de números, de estatísticas, de informações, de muita opinião. Feito para quem pensa futebol com inteligência, mas a gente gosta também de publicar algumas bobagens. O público gosta. Um, dois, três, vamos! Um, dois, três, vamos! Um, dois, três, vamos! Tchau, tchau Tchau, tchau